Nossa, mas que... Caramba, borracha! METEORO DE PIROS! Mano, explodiu tudo! Essa é a maneira mais fácil de quebrar esse robô! E finalmente eu descobri uma maneira muito fácil e muito rápida de derrotar esse robô aqui! O robô mais apelão de todos os tempos que o Fortnite colocou no jogo e que ninguém faz ideia do porquê que ele colocou isso no jogo, mas eu descobri uma maneira muito fácil, rápida e completamente segura de você fazer isso! Eu tô aqui no parquinho, tô com o Luke e tô com o Sherby também! Cadê o Sherby? Cadê o Sherby? Peraí, cara! Acho que eu achei uma mocinha aqui! Ah, eu não acredito! Qual que é a graça disso aqui? Qual que é a graça, por favor? Por que você tá no lixo? Você nunca achou uma balinha? Pô, sentiu o cheiro na balinha aqui? Vem pegar! Só que tá meio quentinho aqui, tá bom! Ah, não, na moral! Herói que herói, já deixa o like no início do vídeo, porque os heróis voltaram! Não, eu não consigo tancar esse peixe soltando uma bolinha! Não problema, eu tô preso! Sai daí, você tá de hack! Eu tô preso! Hoje o Rei de Fogo passou um desafio muito difícil pra gente, que era tentar derrotar esse robô de uma maneira muito fácil e rápida! E eu tô com o Sherby Hack aqui, ele dropou muito loot pra gente e a gente vai fazer alguns testes com esse robô! Só que eu já descobri uma maneira muito fácil de derrotar esse robô! E eu vou te contar ainda nesse vídeo, então assiste o vídeo até o final pra você saber exatamente, porque tem item aqui que a gente só consegue ter no criativo e no parquinho! Mas a maneira que eu vou te ensinar é uma maneira que você mesmo consegue fazer dentro da partida do Battle Royale e até mesmo na arena! Sim! Eu sei que tem muita gente reclamando que não consegue jogar arena mais por causa desse robô aqui chato, que é basicamente você pega o robô na última safe e elimina todo mundo de uma maneira ridícula! Muito fácil mesmo! Então a gente já tem dois robôs aqui, dois xé-robôs e vamos lá! Primeiro teste é o teste do que, Sherby? O primeiro teste, meu amigo! Vai ser um teste incrível, sabe qual que é o que é? É o teste do peito do Sherby, o pão do Sherby tá aqui já! E vamos testar isso aqui agora em 3, 2, 1, agora! Tá aqui em cima! Em cima! Nossa, parece que... Tá dando dois danos! Tá dando um, tá dando um! Tá tirando na minha vida, na minha vida! Ou seja... Ah, mas só tira a sua vida? É a minha, só a minha! Ela é... Sabe o que quer dizer isso, Intenso? Que o robô é de aço inoxidável de titânio! Então o peito não faz sentido nem a efeito nenhum, entendeu? Não! Por quê? Ah, peraí! A gente já deu algum daninho nele! Vamos testar primeiro uma coisa aqui bem interessante! O que vocês acham que a gente pode testar? Escreve sua opinião aqui nos comentários de teste! Porque se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes! Se pegar 20 mil likes! Eu volto aqui com mais testes! E até mesmo um bug muito bizarro! Que, mano... Olha isso que a gente tá fazendo aqui! É muito épico, só que você não viu em nenhum canal do YouTube Brasil! Ou YouTube Mundial! Então merece muito o seu like e a sua inscrição aqui no canal Intenso! Porque a gente tá muito próximo de chegar em um milhão de heróis! Então aperta no botão vermelho de se inscrever! E clica aí no joinha, porque ajuda demais! E a sua missão hoje, você que é herói! É convidar três amigos aqui pro canal do Intenso! E clicar aí no botão de se inscrever! Fazendo isso, você se torna um herói muito irado! E vai salvar o mundo! Porque agora é o momento da gente quebrar esse robô! Sherb! Bora, cara! Toma aqui! Para de treinar! Vamos fazer aqui o teste do Inversor de Tempestade! Tá preparado? Olha, olha, meu amigo! Eu nasci pronto pra essa! Ó, vou pegar isso! E eu vou pegar também uma outra coisa! Essa granada aqui de gelo! Vou pegar também... Hum... Isso é com cura-cura! Fogos! Faz como curar o robô? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco! Holy brother! E vamos pegar também aqui a boombox! E o que mais? O que mais? O que mais que a gente pode pegar aqui? Leva o balãozinho, por favor! Leva o balão, por favor! Fechou! Vamos pegar o balão também! Tá bom! Eu deixei ele no seu pé e você chutou ele, seu mágico de osso! Vamos embora! Vamos lá! E agora chega o momento de fazer o teste mais incrível de todos os tempos! O teste do que, Sherb? O teste de granada de gelo! Tchau! E agora o teste do robô? Ué! Ué! O pé do Luke só! Você pode me explicar por que você me mandou lá pra Narnia? E agora vamos fazer o teste do fogos! Vai! 3, 2, 1... E o inversor! Eu quero ver o inversor! Será que é de verdade isso aqui? Olha, moço! Tá tirando dano! Tá tirando dano! Tá tirando dano! Tá tirando dano! Deixa eu ver! Tá tirando dano! Aí sim! Meu Deus! Nossa, você travou meu jogo! Tira de 10 em 10! É, eu acho que talvez não seja a melhor alternativa pra queimar um robô rápido! Talvez tenha outro de item que seja melhor! Eu acho que o meu próprio punho seria melhor, mas beleza! Deixa o seu punho ali! Tá na hora, meu amigo! Eu vou testar na picareta! Vamos testar na picareta! Só pra ver quanto que tira! 3, 2, 1, agora! Tira 30! Nossa, tá com chulé esse robô! Ah, eu acho que até amanhã a gente consegue quebrar! Opa, corre! Corre, corre, corre! Agora inversor de tempestade! 3, 2, 1, joguei! Oh, no! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Você vai conhecer uma dor imensa! Não! Tá tirando no circo! Nada? Nem você? É, só na minha... Só na minha... Só na minha... Só na minha... É porque é a prova de tempestade! Ah... Calma aí! É a prova de tempestade! A gente tirou bastante dano do seu robô! Agora tá na hora de a gente curar ele! Vem aqui! Vamos testar se a gente consegue curar o robô com o Guaraviton! Será que tem coma? Acho que não, hein? Vamos testar agora o Guaravita em 3, 2, 1... Curou? Curou? Vai de novo, intenso! Curou? Joga de novo! Não, vai só eu mesmo! Não, vai funcionar! Infelizmente, o... É que o material não é aderente, entendeu? Não funcionou! Não, não é certo! Calma, fica parado! Fica parado! Pum box! Vai, 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 vai! Por que você fez isso? Nossa, vai destruir o robô! Não? Não! Nada! Começa a dançar aí, Lucky! Dança aí, com o box! Calma, travou meu jogo! Tá muito lagado! Tá parecendo aqueles eventos culturais, cara! Tá bonitão! Calma aí! Deixa eu só fazer um teste! Vamos testar entrar no robô com o balão agora! Vai! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Entrei! Oh, tô de balão! Vai voar? Dá um pulinho, dá um pulinho, dá um pulinho com o robô! Ele é muito pesado! Só se fosse balão... Não, não, já sei, já sei, já sei! Pera! Bota 3! Vai, entra! Pronto, entra aí! O que é isso? Ele tá esticando as pernas ou não? Não sei! Tem alguém na minha perna aqui ou não? Eu não sei! Xerby! É... O que que foi? Não! Nossa! Pera aí! O que que aconteceu com o meu robô? O que é isso? Não sei! Não, olha, eu acho que vocês já me bateram muito! O que que aconteceu? Colocou uma fogueira pra mim! Colocou uma fogueira pra mim! Colocou uma fogueira aí! Colocou uma fogueira! Colocou uma fogueira! Colocou uma fogueira! Não, não, não! Eu não tenho fogueira! Não tenho fogueira! Eu vou fazer uma fogueira pra vocês aqui com a mágica! Não olha não! Pera aí! Xerby! Opa, yes! Ninguém me vê! Opa! Sai daqui! Você tá de hack! Acabei de ver! Hashtag! Hashtag Xerby Hacker! Na moral! É muito longe daqui! Calma, já sei! Vamos botar muita fogueira aqui pra poder curar o robô! E quem é esse? Tá curando! Tá curando! Tá curando! Calma, a life do robô mesmo? Uou! Cura a life do robô! A gente descobriu uma maneira muito top de curar o robô! Então você já sabe! Pegou o robô, usa a fogueira também porque você pode recuperar a vida do robô! Só que tem outra coisa! Eu já te ensinei agora como recuperar a vida do robô! E eu já vou te ensinar como quebrar esse robô de uma vez por todas muito fácil! Assim, ó! Muito rápido! Muito rápido mesmo! Você vai descobrir nesse vídeo ainda hoje! Mais rápido que vencer do X1 no X1! Obrigado por mentir! O que é isso, Lucky? Você tá tudo bem aí, meu amigo? Tá fazendo vinho aí, amassando uva? O que é isso? Tá fazendo vinho! Tá fazendo vinho! Será que tem como usar fenda com um robô desse tamanho? Será que a fenda consegue levar ele? É isso que a gente vai testar agora! Será que funciona a fenda? Mas eu tenho uma outra coisa! Primeiro, testa a fenda! Segundo, a gente vai testar sabe o quê? Hum, meu nome do seu crânio? O quê? Não! Tô brincando! Ok, já testou! Vamos testar a bazuca de proximidade! Isso aqui, lança granada de proximidade! E logo depois a gente vai testar o arco, a espada do infinito, que ela não tá mais no jogo! E essa granada que cante aqui, o presente e também... O que que tá acontecendo? Tudo bem com você, cara? O que que tá acontecendo ali? De um lado tem um peixe com a perna debaixo da terra, do outro tem um robô dançado! E finalmente chegou o momento do teste mais esperado de todos os tempos, o teste da fenda! Tá preparado, Chebby? Sim, sim, eu quero ver isso nesse exato momento! Assim que eu tocar com o pé no chão aqui, ó! Você tá usando hack? Não! Assim que eu tocar com o pé no chão, o cara entra dentro do chão! Não, não cheguei aqui! Vai, três, dois, um... Vai, 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 vai! E dá só uma olhada nessa de que acabaram de chegar na loja do Fortnite! Tem a pedra da fenda, muito irada, uma mochila! Tem esse aqui, esse envelopamento meteoro! Tem a quebra do robô, que eu acho que isso aqui não quebra robô nenhum! Mas ainda tem também o Regente, que é a melhor dança do Fortnite, depois da dancinha do saxofone! Tem também o Deon Guys, que é o ganho de presente do Chebby! Que ele tá usando o código Não É O Intenso! Olha isso aqui! Tem o sininho da Lema, tem a galera do Cowboy e várias outras skins muito iradas! E lembra, se você fazer qualquer compra no Fortnite, use o código Não É O Intenso! Só vem aqui, ó! Apoiar no criador, digitar o código Não É O Intenso, clicar em aceitar, ficou verdinho! Aí você pode comprar e agita demais! Tira uma foto, posta no Instagram do Twitter e me marca! O meu Instagram é o Leonardo Bec e o meu Twitter é o arroba Intenso BR! Posta a foto, me marca lá, porque eu vou curtir! E você pode aparecer nos próximos vídeos, igualzinho essa galera aqui que tá apoiando o canal Intenso na loja do Fortnite, ó! Vai! 3, 2, 1, vai, 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 vai! E aí, mágica! Nossa! Nossa! Levou o robô! Ó, tá me defendo, ó, tá me defendo! Nossa! Igualzinho o olho do Chebby! Mano, olha o robô! Não, vou entrar no robô! Nossa! Mano, peraí, peraí! A gente levou um, levou? Mas tem outro aqui do lado, será que dá pra levar dois? Calma aí, eu vou entrar nesse robô aqui e você faz! Entra aí, fechou! Vai, 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 vai! Meu robô é verde, parece um brinquedo! Aí! Como assim? Nossa! Tenta só o boost, tenta só o boost! Meu Deus, usa o boost, usa o boost! Nossa, que irado! Eu vou entrar na frente de novo! Bora, deixa eu fazer mais um aqui rapidão! Mas vamos lá, vai! 3, 2, 1, fazendo teste agora! Dá granada de impulso! Em 3, 2, 1... Você tá preparado, chefe? Eu tô, cara, vou fazer isso aqui! Se você tá preparado também, e se inscreve aqui nos comentários, hashtag eu tô pronto pra saber se você tá pronto ou não! E vai, 3, 2, 1, agora! Draci! Uou, ali, peraí, se eu só tô junto com você? Deixa eu fazer umas aqui, eu tenho umas no bolso, por coincidência! Opa! Peraí, eu vou fazer umas aqui pra você! Deu? Eu joguei um fortágio nele! O que que tá com o tempo? Não, tá bom! Nossa! Eu acho que alguém voou! Calma, a gente travou o robô ali dentro! Nossa, você quebra tudo! Nossa! Tchau! Quem nos ofenda? Quem nos ofenda? Você! Vamos fazer o teste agora do presente em 3, 2, 1... Agora! Uou! Ué, cadê ele? Ué! Calma aí, Sherby, abre o presente aí! Vou abrir! Abre o seu presente de aniversário! Ai! Tá dura essa caixa, abre pra mim! Tá bom, calma! Aí, presente de aniversário, Sherby! Não, não é meu presente de aniversário! Sabe qual que é o meu presente de aniversário? Qual? É fazer uma festa de meteoro aqui pra vocês! Concordo! Vai, taca, 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 taca! É, strike agora em 3, 2, 1! 3, 2, 1 agora! Vai, vai, taca muito! Vai, vai! Nossa senhora! Nossa! Ele usou a fenda! Nossa, mas que caramba, borracha! Meteoro de pichas! Explodiu tudo! Essa é a maneira mais fácil de quebrar esse robô! Só que... Essa não é a única! Tem mais? Existe uma outra maneira! Sherby, para de sacar isso! E vamos fazer agora a batalha mais épica de todos os tempos! De um lado, o robô do outro! O intenso com a espada! Começando em 3, 2, 1... Agora vai, Luque! Vamos ver o que consegue destruir primeiro! Ih, ganhei! 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 Eu posso ganhar dinheiro! Ganhei! Ele tá errando tudo! Ele tá errando tudo! Quebrou! 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 Ai! Nossa, minha life! Oi, Luque! Rapaziada, eu preparei o show pra vocês! Adeus, Luque! E ganhei o X1! Na moral! Nossa, Sherby! Obrigado, hein, Sherby! De nada! Gostaram? Do meus tracks? Gostou ou não gostou? Escreve aqui nos comentários, aperta no like muito, no joinha pra cima e clica no botão vermelho de se inscrever e esmaga esse botão vermelho de se inscrever e vamos chegar em um milhão de inscritos muito rápido! Ai! Tamo junto e até amanhã com mais um vídeo e nesto aqui no canal intenso! Fala rápido! Toma! Comi arroz! Que horrível! Tchau!